Batalha das minas, batalha das minas, invadindo a cena, é a batalha das minas, invadindo a cena, invadindo a cena, invadindo a cena Me pediu pra eu começar, e eu já nem me estresse porque eu vim pra te ensinar Cê sabe mesmo que que não é baba ovo, já te bate sexta-feira e hoje bato de novo Aqui eu já não conheço, não se esqueça, você é só mais um chaveiro e um pós, levo a cabeça Será que cês estende? Aqui rimam em braile, ensina essas minas agora a fazer freestyle Na verdade você chega na batalha, achando até que vai me bater e desmerecer Mas você não veio pra ensinar, já que você não sabe uma coisa, você primeiro tem que aprender Então, agora é nesse momento que eu passo, e nesse momento até te ultrapasso, te ultrapasso Mano, é na linha até de chegada, no momento que você fica até estagnado Me ultrapasso, já escutou murica sem vaidade, é que a direção é mais importante que a velocidade Eu tenho certeza que é verdade, eu chego mano mostrando que é rap de verdade Mas se vai ensinar mano, vai ensinar é só KO, primeira vez aluno ensinando o professor Eu vou seguir no ano aqui é Rio de Janeiro É, isso aqui é sem KO, eu sou o aluno que ensina, faxineiro, diretor e o professor Ah é, você tá me arrumando o que cê tá vendo? Até porque agora já tô descrevendo Ah, tá no decaimento, na verdade isso aqui é uma troca de conhecimento Então é diferente ninguém ensinar ninguém, todo mundo aprende junto, isso que convém Isso que convém, na calma de monja eu sou sem ataque Mas ela quer atacar de longe, quer meter banca pra caralho Mas eu sei que você não aguenta e sempre fica com o pé atrás Moleque é esperto, ataco de longe e te ataco de perto Até porque a mano, esse daqui é meu paque Você é uma boa MC, só te faltou a resposta e o ataque Tudo bem, só que pelo visto pra toar a rua não é nóis Você fala até que eu não ataquei Só que você é do tipo de MC que só consegue aumentar a voz E cê sabe, eu chego demonstrando a minha presença Mano, pra ela falta resposta e pra você falta essência Verdade na palavra, verdade no que falha Eu vou mandando, afogando as minhas vagas na tua cara Verdade é no incrível, é isso aí, aê, aê Cê quer falar que falta essência Verdade é no incrível, quem me falta de essência Eu volto de rap na rua, aê Agora cê tá vindo proceder Você chega, não é só falar, é cê vim fazer Mas cê não tá fazendo Tá vendo que cê joga só perdendo tempo É isso, mano, agora Arribando ou demora, tudo que eu faço é Rap é na hora Rap é na hora, não tenho medo Eu mostro o meu peso Não sei se é de quebrada, mas quer apontar pra caralho Na minha quebrada eu sei bem que desde jeito morre cedo Até errei, me enganei no que eu falo Mas eu sei que eu vou mandando Às vezes sim eu falho Sou ser humano falho Mas eu volto minha palavra Barulho aí pro primeiro round Foi pesado Barulho foi bom, mas merece mais As minhas rimou pra caramba, hein? Então, vamos votar E quem vocês acham que foi a melhor no primeiro round Quem votar nenhuma não vota na outra, por favor Quem acha que a linha foi a melhor no primeiro round Barulho e mão pra cima Que acha que a Anacá foi o melhor Barulho e mão pra cima Quem acha que a Elka foi o melhor Barulho e mão pra cima Tá entre a linha e a Elka Vamos só ter certeza Quem acha que foi a linha e o barulho e mão pra cima Quem acha que foi a Elka Por vocês, Elka, jurados Elka, primeiro round Elka, volta Demorou? Solta, Loli DJ DJ Evander Aquela vibe louca, hein rapaziada As minas que escolham onde é que elas vão ficar E se tão com o Mack elas vão representar As minas que escolham onde é que elas vão ficar E se tão com o Mack eles é que vão representar E sempre escolhe se onde vai ficar Mas aí, cê tem que escolha onde é que ela vai ficar Mas eu vou, mano, tenta te mostrar Mas se empolvar É porque sem provar, mano Eu fiz a minha sorte Eu que fiz a minha vida Senti o gosto da morte Eu tô nervosa pra caralho Mas assim vai Eu vou seguindo Cê sabe que é meio que a lábia Mas sei que todo mundo Carrega o peso do que fala É, mas tô vendo que o free não é cabuloso Não é questão de sorte Mano, cê tem que ser mais respeitoso Com tudo que cê fala Por isso, a bola até te joga na bala E é nesse momento que nem é do meu tempo É porque na verdade tô tendo o argumento Desenimento, mano, aqui é a caminhada O importante é nunca manter a minha mente parada Não vou afastar, até aposta Pelo vinto, vou atacar pelas duas Seu ataque foi uma bosta Até porque a mano não mudou nada Agora no freestyle vou te ensinar na estrada Aqui não é alisar É mensagem passar É você poder É fim, é vida, é falar Pra ver se vai fluir Pra ver se você não vai decair Pra ver se quando vem Você conquista o seu lugar E eu conquisto o meu lugar É compromisso Pago com o DMC Que acha que ataque só se resume a isso Ou é só isso Uma batalha Eu sei, vou chegando Com meu bloco é de navalha Então deixa Mano, cê não aguenta É, eu não entendo É porque é um pensamento até de viagem Se o hip hop é pra passar mensagem Eu falo até e mostro até no instante Quer dizer que a gente só tem que rimar se for um sangue? Não, mano, não é isso Explico pra você na história É passar mensagem, não falar palavras aleatórias Aliás, mano, sabe que aqui, mano, eu falo pra ti Eu te ataquei, você não respondeu nada até aqui Aí, é porque, mano, é isso aí É porque como eu vou responder o que eu tô dizendo que não tem o que dizer Mas aí, deixa aqui pra nós Que eu sei que se for aqui, nós tem a voz Tudo bem Mas é nesse momento que eu mostro que sou eficaz Tudo bem chegar e falar Só que quem que adianta você chegar lá e fazer o que tu não faz? Ah, mano, não mais que nada Mano, tá, eu acho que só veio de gracinha A primeira vez que eu corro numa batalha E encontro uma mina com uma voz bem mais irritante que a minha E cê sabe, é de gracinha, quem não aguenta bebe leite Se ela veio de gracinha, não faz nada, tá de feite Então para, passa tua voz pra fora Eu quero ver se é decorado ou improvisado, Tiago Mais irritante que aço é impossível, então agora estrico nesse instante Cabelinho laranjado, hoje arranco tua cabeça no chão Mas sombra só, a laranja é irritante Agora sim, agora sim, falou que meu cabelo é laranja irritante Tudo bem, agora mano, já tá bom Falou que meu cabelo é laranja irritante Seu cabelinho azul é a única versão do corote que não é bom Mas cê sabe, mano, essa é minha mandiga Cês querem falar de cor de cabelo Eu quero botar mais cor nesse céu cinza, então faz O que acabou a base vai ser mais uma resposta de cada ainda Soltando o beat aí, Evandro, tá bom, o treino é tenso E eu deixar Eu fome, deixa pra cá Deixa pra cá É, deixa pra cá Aí, é tudo que eu faço no bom momento É cérebro, pensamento e também discernimento É quando o seu cinza aqui já não tem pudores A única coisa que eu não quero ver é cinza nas cores Até porque eu faço minha luta no progresso Mostrando pra você que com freestyle não me estresso Muito barulho aí, rapaziada Se liga então, vamos fazer a votação Quem acha que nesse round a Aline foi melhor? Barulho e mão pra cima Beleza, quem acha que foi a Anacá? Barulho e mão pra cima Quem acha que foi a Elka? Barulho e mão pra cima Jurados Jurados votaram na Elka, beleza A Elka tá classificada pra próxima Aline e Anacá vão batalhar um round pra ver quem passa também, demorou? Tirando, parulho, por favor